...para bater em Santo Antônio de Posse. É idiota, né, velho? Santo Antônio de Posse. Você com certeza já ouviu falar desse nome. A cidade no interior de São Paulo abriga aí cerca de 24 mil habitantes. Mas tem um, em especial, que faz a cidade se movimentar. E hoje, num jogo festivo, ele vai receber ex-atletas do Corinthians e também nomes importantes da seleção da posse para uma partida que vai arrecadar muita coisa para quem precisa. José Ferreira Neto, ou Crack Neto, o ídolo de uma nação de 35 milhões de loucos. Mas que não esquece um cantinho especial no interior de São Paulo. A posse. A cidade preenche o coração do crack. E sempre que pode, para celebrar esse amor, ele reúne ex-jogadores, prestigia os moradores e ajuda o próximo. Estamos arrecadando, como doações, produtos de higiene, limpeza e alimentos não perecíveis. Esses alimentos, esses produtos, serão destinados às duas instituições do município. O Lar dos Idosos e a Pai de Santo Antônio de Posse. E que moeda de troca, hein? Além de ajudar, quem foi ao evento acompanhou de pertinho ídolos do futebol. Birubiru, Ronaldo Giovanelli, Souza, Veloso, Vladimir. Para alguns, a condição era ser titular. É, se eu não for titular, vou embora logo antes do jogo. Já para outros... Olha só o que está aí. Eu espero que não. Com titulares, reservas, tanto faz. O que não faltou foi crack. A festa vai ser boa, vai ser um bom jogo, com essa esfera aí, né? O torcedor vai gostar de rever, né? Essa esfera aí novamente, aqui no gramado. Ouço falar da Posse todo santo dia. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. Principalmente escutar a história do Neto, né? Saber de onde ele veio, as histórias que ele conta no programa, que ele acabou de falar. Então, me sinto privilegiado de ser convidado pelo João, né? Pelo próprio Neto estar aqui hoje. Tudo bonito, preparado. Mas faltava a estrela principal. Por onde anda Crack Neto? Ele demorou para chegar. Mas quando apareceu... O Neto, isso aqui, acho que é uma realização. Ele já veio nervoso. Vocês não têm noção do que ele veio nervoso. Porque eu acho assim, ele está na cidade dele, né? Jogando, né? Ainda com os amigos dele, né? Da época dele. Então, é muito importante. Eu estou super feliz. Obrigado a todo mundo aí dos donos da bola. O Pedro Ramira, todo mundo que está fazendo a matéria. Mostrar a importância de uma cidade tão bonita quanto essa, do povo. Estar junto com a gente. E... É só brincar. Dentro de campo, só brincadeira. Pênalti convertido. Pênalti perdido. E até gol de goleiro. Final 6x1 para o Máster do Corinthians. Dentro de campo, é verdade que tem craques. De um lado, o time do Corinthians, do outro, da posse. Mas o que importa, realmente, é o que está fora do gramado. Estádio José Ferreira Neto. O público compareceu. De vendedor de cachorro-quente, a seleção dos maiores da história do Corinthians. Não pense que o nome gritado pelo público chegou até aqui com facilidade. O Neto eu conheço desde pequeno, né? O Neto foi criado em nossa cidade, desde quando ele vendia cachorro-quente na porta da União Ponsenso. E sempre foi um moleque dedicado, trabalhador. Até falando com o Neto, eu liguei para ele mais cedo. Eu não conhecia a posse aqui. Então, vim olhando, imaginando. Porque ele sempre falava que ele descia a pé lá da rodovia, vinha caminhando, né? Aí eu fiquei pensando nisso, vendo esse percurso. É longe, uns 10 quilômetros que ele vinha desde a rodovia. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Como que a gente teve que se sacrificar. Como o começo foi difícil, né? A gente tem que realmente ter muita convicção de que é o que a gente quer, de que vai dar certo. Acreditar demais. Tem uma grande homenagem também para o craque Neto. Que sempre leva o nome da cidade onde vai. E eu todo dia falo da cidade dele. Aí os cachos do Neto aí. Mas parabéns, craque Neto. Você merece. Você construiu tudo isso com muito carinho, muito amor. Você é o cara, craque Neto. Amor. Palavra que deveria ser sinônimo de José Ferreira Neto. Amor pela cidade, pelo futebol, pela família. Eu só quero dizer o seguinte. Que eu amo a minha cidade de um jeito que eu acho que... É muita coisa. A única coisa que eu estou sentindo falta é do meu irmão Richard, que poderia estar aqui, que morreu. Que ele estaria junto com a gente aqui. Fisicamente. Mas espiritualmente, meu irmão Richard está aqui. E é a primeira vez que eu vou jogar aqui. E falta para falar para vocês. Eu não estou jogando porra nenhuma. Estou jogando. Estou jogando. Então não precisa vai aí. Um beijo para todo mundo. Assim cultivamos a memória de alguém tão importante. Bem como todo o legado que José Ferreira Neto proporcionou a Santo Antônio de posse. Tudo que ele plantou hoje ele está colhendo. Tanto na bandeirante, como ex-jogador. Onde ele vai, ele é reconhecido. E aplaudido. Graças a Deus. É orgulho da família. E da posse, com certeza. Para nós é uma honra estar recebendo você aqui em nossa cidade. Você sabe quanto eu amo você. E não tenho o que dizer, né? Porque para trazer essa equipe do Corinthians aqui não é fácil. E você deu uma grande força para que isso acontecesse. Por isso que eu admiro e amo você. Acho que é uma beleza para a cidade, né? Porque o Neto adora posse. Onde ele vai? Foi para o Japão comigo. Eu fui com ele. A torcida inteira do Japão estava lá. Olha que maravilha, né? E ele está aqui na posse, dando essa alegria para o povo de Santo Antônio de posse. Hoje é uma das poucas coisas que divulga na sociedade. É o Neto. O conhecimento que ele tem, é onde ele está vivendo, né? Ele nos divulga muito a cidade. E a gente só tem que agradecer, né? Porque o que ele alcançou de bom para ele, ele está distribuindo para o povo da posse. E vai continuar distribuindo. Esse é o craque Neto. Amor, família, amigos. Ele é tudo para mim. Ele e os meus filhos. Não vou dizer que seja só o Neto. Mas ele é importante, porque ele desde pequeno, quando eu jogava, né? Dá de bicuda aí nas bolas aí. Ele junto comigo. Pai, pai, vou com o senhor, vou com o senhor. Então, ele é importante. É um filho que tem um coração maravilhoso. Só quero dizer que eu amo ele. Nós somos uma família que se ama. E que a gente, o que precisa um do outro, nós estamos sempre aí para ajudar um ao outro. Ele sabe que eu amo ele, o Jones. Nós somos uma família, uns irmãos muito unidos. Quase a gente não se vê muito, mas a gente se fala muito. E o Neto é maravilhoso. Vocês não sabem quem é o Neto. A realidade de quem é o Neto. Eu amo muito ele. Te amo bastante. Obrigado por tudo. Estar sempre com a gente é uma peça fundamental na nossa família. Ele me ajuda bastante, né? Porque para treinar, para treinar clube, para poder jogar. Ele é bastante inspirador. Eu me inspiro bastante nele para poder jogar, treinar, tudo. E ele faz o forte do meu coraçãozinho. Te amo, pai. Estou muito orgulhoso de você. Eu sou fã número um dele. Eu falo que eu sou fã número dele. Admiradora dele. Estou do lado dele sempre. Eu vou estar sempre torcendo para ele crescer mais e mais e mais. Que é o que eu desejo para ele. E é isso. Vamos caminhar juntos aí sempre. É difícil, né? A matéria é óbvia que falou muito de mim. Mas o mais importante foi o que a gente arrecadou, né, Veloso? Para o Lar de São Vicente. Para a Pai, né? Para a Pai. O time do Corinthians. Jogadores que a gente nunca imaginou que a gente pudesse chegar perto, né? Vladimir, Birubiro, a Taliba. Eu amo tanto minha cidade. Tenho orgulho de ser de Santa Antônia de posse. De poder ajudar, sabe? Ajudar o Lar, ajudar a Pai. Fazer as coisas que, às vezes, muita gente, as pessoas não conseguem. Por dificuldades financeiras. Quando eu vendia cachorro-quete na posse, eu era servente de pedreiro. Eu nunca deixei de ser o que eu sempre fui. E obrigado ao Pedro Ramiro, ao Cascão, ao Léo que editou, ao todo o povo de Santa Antônia de posse, ao Lili, aos meus irmãos, à minha mãe. Eu não sabia que eu ia chegar nesse patamar. A gente não sabia. Nem você, Rúdio, que não é jogador, mas eu lembro que na Transamérica, que eu te dei a primeira oportunidade de você falar lá. Só agradecer. Não é mais nada, não. Muito obrigado a todos vocês. É o meu irmão João Carlos também. Você fez tudo isso aqui a você. Tá bom? Beijo carinhoso. Então, não perca... Ah, aqui outra coisa. Todo mundo viu que eu não cheguei de... Eu cheguei de... Outro carro, né? Você chegou com qual carro que é o seu? Jeep. Eu compro a Jeep. Estouramos, estouramos. Eu não cheguei de... Como é que chama? Land Rover. Eu não cheguei de Land Rover, não, hein? Cheguei, não. Cheguei... Eu me disse.